Sados! Tenho que dar a volta Voltar para o Joel Ah merda Ela caiu em algum lugar no morro Mas não vejo ela Toma Não morreu Toma Pois é galera Estamos continuando aqui Terminamos o último vídeo Enche o saco Gastei Podia ter gastado bala mesmo Mas Sei lá Tomei em choque Tomei em choque Pelo jeito a gente tem que descer aqui Então bora Bora lá Está embaçado o negócio aqui Opa Estou cheio Não tem mais nada aqui para pegar Aparentemente não Opa Aqui tem Pô Estou cheio Dá para fazer isso aqui Esse negócio aqui é bom Fazer uns mirinete aqui Coquitê os molotovs Maravilha Isso aí Dá mais uma olhadinha na casa Ok Carregar a arma aqui Ficar esperto E a musiquinha Opa Pega Pega tudo aí 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 Vou deixar uma armadilha aqui Deixa o saco Vai morrer Opa Opa Um monte de flecha aqui Rapaz E morreu 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 Ficar esperto aqui Cadê os caras Que merda Opa 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 Caraca Nossa vida Tomou hein Fih Shotgun Aí Aí sim Então vamos trocar aquele Vamos trocar isso aqui pela shotgun Porque Na hora do Do fuso É É melhor Só tem dois tiros Também Aqui pelo menos Eu tenho Um pouco mais Aquele cara morreu ali Derrubou um Beanie Nightzinho aqui Mas eu tô cheio Pior que eu preciso de De itens 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 Vamos pra Pra dentro aqui Vamos procurar Aí Munição Isso que me interessa Isso que me interessa O bicho tá pegando O jogo tá ficando cada vez mais Mais emocionante Cara Que coisa Viu Enquanto você acha que não pode melhorar Ele melhora Não sei se tem alguém aqui Aparentemente não Aparentemente não Mas tem um negócio aqui O que é isso aqui Tô cheio As casas também Tão igualzinhas Aqui né É agora hein Tem um cara lá em cima Eu vou aqui Por baixo Aqui ó Mas tem bastante coisa ali Pra investigar Pegar tudo que der Aqui Caraca Eu vou ficar aqui Mata na faca Desistiu Cadê esse cara Não sei se eu meto bala nele Acho que eu não devia ter feito isso O cara aqui Nossa Que cagadinha Cagada galera Cagadinha Cagadinha Não era isso que eu pretendia fazer Simplesmente aconteceu Toma Aqui conosco ninguém podemos Conosco ninguém podemos Conosco ninguém podemos Show munição Isso aqui é importante Vamos dar uma olhada aqui Se não tem nenhum item Escondido aqui Opa Ah não Ok Eu acho que dava pra ter sido um pouquinho mais Stealth Mas enfim Eu já tinha feito a caquinha Ou não né Você consegue Ah ela não sabe nadar Tem isso né Tem esse pequeno detalhezinho Que ela não sabe nadar Caraca 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 velho Tá de olho Se não tem cara Escondido aqui Eu sabia que aquele cara Tava bonzinho demais Aquele do Do Quando a gente contou com ele A primeira vez né Vou deixar recarregado aqui né Pra Por via das dúvidas Na hora do desespero Queria saber se eu tô próximo do final do game ou não Aparentemente eu não tô vendo ninguém né Então O que é isso aqui Opa Revistinha Muito bem Tem uma gruta aqui Mas acho que não dá pra entrar Só de enfeite Essa merda Tá me bloqueando Como que eu vou fazer Vamos lá Puxa Aí Show Caraca velho Vai ser Vai ser tenso Nossa Os caras estão lá no fundo E eu não tenho muita munição né Tô esperando galera Era pra tentar pegar na Eu fiquei Tem que ficar de olho Dos dois lados Na verdade né Ótimo Ótimo Menos um Que Ai caraca Calma Fiz cagadinha Fiz cagadinha Cagadinha Pensei que ia dar certo O meu esquema aqui Mas não deu muito não Deu muito não É Eu tenho que meter bala mesmo Tem horas Porque senão É o cara ali Opa Ótimo 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 Eu preciso tomar mais cuidado Eu fui muito desleixado Ali Por isso que eu Tomei tanto tiro Muito desleixado Tô dando uma olhadinha Se eu acho algum item aqui galera O negócio Acho que é entrar Dentro dessa casa Aqui ó Cadê Ah mas não dá pra entrar Pelo menos não por aqui né Não sobe aqui Sobe Show Aquela Vasculhada Calma aí Nós vamos achar a saída Mano Nós vamos achar Esta saída Ou não né Munição Isso sim Isso é importante Para a vida Tá esperto Pior que será que eu consigo fazer Ah deixa eu fazer medkit O negócio tá feio pro meu lado Aqui eu tô Tô tomando muito dano com a Não Ah ainda bem que era um tijolo Aí Eu já recupero Já pego as coisas aqui Acho que já dá pra fazer Outro no lugar Aí sim Ficar muito esperto Muito esperto mesmo Energia aqui Tá ali Morreu Escondidinho aqui Caraca Meu cachorro tá roncando aqui Tá doitado aqui no chão Onde eu gravo Aqui ele Normalmente fica aqui perto de Eita 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 Vai 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 Na faquinha Esse vai ter que ser na faca Porque eu Isso Olha essa área Muita munição Aí sim Show 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 Eu não Eu não sabia que ia ter que jogar com a Ellie Eu não Pelo menos eu não lembro do Mike ter falado isso Quando ele jogava né Caraca Meu cachorro tá roncando muito alto aqui Ó Vou botar o microfone pra vocês verem Vocês ouviram o ronco aí Caraca O cachorro tá acabado de dormir aqui Tá com sono Vai vai Ellie vai Ah não mano Calma Tô te mandando viva Muito bem Muito bem Tô te mandando viva Como você tá? Ótima Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É viado Com um pouco de humano pra acompanhar? Não Não Eu juro É só carne de viado Você é um animal Você tá jogando muito rápido Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha Ah, e acha que temos escolha É isso? Você mata pra sobreviver E nós também Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então você Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não Me diga o seu nome Você tá mentindo Ao contrário Eu estou sendo Muito honesto com você Agora é a sua vez Só assim poderei convencer os outros Convencer eles de quê? De que pode se arrepender É corajosa É leal E é especial Droga Sua garotinha idiota Assim vai ser muito difícil Manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie Que? Diga isso pra eles Ellie é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse? Pedacinhos Te vejo de manhã Ellie Te vejo de manhã Ellie Ele... Ele... Opa, então quer dizer que nós vamos agora Vamos jogar com ele aqui Deixa eu já trocar aqui Colocar Pera, pera, pera Colocar isso daqui Ok Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Infelizmente não Bora Vamos lá Caraca, que reviravolta Pior que ele ainda está zoadão Mas pelo menos Ele ainda está com todos os Birinite dele É, filho, vai lá Fez sacrifício por você Fez um sacrifício Lascado por ti Meu amigo Então agora o negócio é você Salvá-la lá Vamos lá Está cheio Pior que ele está zoado ainda Ele está zoado ainda, né? Ele Se você não ficar gritando não, cara Porque o negócio aí está feio Está cheio de careta aí Eita Tomar aqui Tomar aqui Um Birinite aqui Toma Mas de onde veio o outro tiro? Ali, ó Toma, filha Já peguei Já peguei, filho Agora só falta você Iê, iê Toma Toma Aqui é na porrada, meu amigo Aqui é na porrada É tiro na fuça Pensando o quê? Nós capota, mas não breca Vamos ver se o cara derrubou alguma coisa Ó, arrebentei a cabeça dele, mano Para largar desse trouxa Três 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 Foi dois com uma coisa só, hein? Três Pensa aí Quanto tiro? Eu só estou com dois tiros O negócio é usar umas coisinhas aqui agora Dá pra ficar também Torrando munição aqui Eu tô dando uma olhadinha aqui, galera Se não tem item, tá? Tá meio escasse Vamos aqui meio agachadinho Mas eu só levei dois De boa ali, hein? Com uma coisa só Já era aqui, ó Já era Deixa eu só ver aqui quais armas que eu tô usando Deixar tudo carregada, né? Mas eu acho que compensa mais deixar a pistola agora Porque eu acho que eu tenho mais tiros É Aquela história é a hora do desespero, filho Negócio é Não bobear Show, show, show Eu quero itens, eu quero itens Não tenho muito prazer Eu acho que é imbecil Acabem com ele Siga ele Ah, merda Filho da puta O que você está? Ah Mas que droga Espera aqui Agora A garota Ela tá viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota Merda Presta atenção Se concentra aqui Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho A garota Ela tá viva Ela é o novo mascote do David Vinde Na cidade Na cidade Agora você vai marcar ela no mapa E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar Marca E é bem ali Pode verificar Pergunta a ele Vamos Eu vou te falar Não tô mentindo Não tô menti Vai à merda, cara Ele disse que você queria Não vou te falar nada Isso mesmo Acredito nele Espera 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 Hora de acordar Vamos Solta Para Eu avisei vocês Eu tô infectada Eu tô infectada Eu tô infectada Bem aí Arrega-se a manga Olha só O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado Não é real Parece bem real pra mim Cara, que jogo Que jogo Que jogo Que jogo Que jogo Por que que os caras não conseguem fazer jogos com história assim? Que história Troca Tá atrasado Preciso de uma arma Vai na frente da porta Sei lá Não Desce Ah, tá Na verdade Eu vou precisar Pra subir mesmo Em algum lugar Aqui Eu não sei onde Aparentemente Aqui do lado Aqui Eu tenho Não Leva lá pra fora Leva Vira 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 Caraca, velho Tá bugado Tá bugado Não sai Não sai Não sai Não sai o carrinho E agora Pera aí Pera aí O que que eu tenho que fazer com esse Eu tô com a lanterna? Tô Ok Eu consigo Ah, tá Ok, ok Ah, droga Caraca, velho Que história Que história Galera Já deu mais de 30 minutos aqui Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Mas a gente continua Com certeza A partir daqui No próximo vídeo Só posso dizer uma coisa Que jogo Tchau